Direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Sérgio Valle, que é economista e sócio do MB Associado. Sérgio, boa noite. Boa noite, Denise. Vamos começar falando de Petrobras. Hoje o ministro Alexandre Silveira falou que falar em intervenção, intervencionismo, não é adequado porque o governo é sócio majoritário, portanto ele está adequando, vai ter uma presidência mais adequada aos princípios, aos projetos de investimentos. Mas é exatamente aí que tem uma insegurança muito grande do mercado em relação à troca do comando da empresa. Pois é, a gente nem entra nessa questão da palavra sem intervenção ou não, que não faz nem muito sentido mais. Mas a ideia de que você tinha um governo, uma presidência da Petrobras, que estava agindo de uma certa forma, que estava no meio do caminho, não agradava tanto o mercado, mas também estava fazendo uma política relativamente equilibrada, com investimentos, com a precificação de preço de combustível, que é um tema importante também. Só que não estava no ritmo que o governo queria. O governo quer acelerar o ritmo de investimentos, especialmente da Petrobras. Agora, na hora que você faz uma troca com esse sentido, claramente é uma intervenção. Por mais que você coloque um pouco mais de suavidade no termo, é uma intervenção. O problema é que a partir de agora, como é que a gente vai avaliar, com as próximas decisões que foram tomadas da Petrobras, essas decisões relacionadas a investimento, que tipo de investimento a Petrobras vai fazer, se vai voltar àquele tipo de investimento que a gente tinha no passado, e que aparentemente parece que é o caso de você fazer refinarias novamente, olhar, fazer estaleiro, fazer investimento em gás, que tem dificuldades. Que é navio-sondo também, empresas que quebraram no passado, ligadas à Petrobras, né? Exatamente. Tem um cheiro de voltar a essa Petrobras grande, que é um pouco o desejo do governo de fazer grandes investimentos para gerar crescimento e tentar chegar em 2026 relativamente bem. Então, não deu certo lá atrás, vai ser um grande desafio para a Magda, e a preocupação do mercado é que talvez, de novo, a gente não vai conseguir imprimir isso que se precisa. Sem falar que a gente está num momento que o petróleo, diferente do que era 15 anos atrás, por conta das questões climáticas, ele virou mais um vilão do que era duas décadas atrás, quando toda essa história desses investimentos começaram a acontecer. Então, tem outras questões aparecendo hoje que colocam a Petrobras em uma posição muito mais delicada. Ela tem que ter muito mais consciência em relação ao que ela vai investir, porque investir em petróleo pesadamente hoje é diferente do que era 20 anos atrás. E a Petrobras vai precisar pensar nisso também. E aí você pode acabar afetando outras áreas de governo, como a Magda Chambriar já defendeu a exploração do petróleo na margem equatorial. É um posicionamento contrário ao do Ibama e da ministra Marina Silva. Então, você pode ter uma nova divisão do governo, alterando um dos pontos que são favoráveis na avaliação geral em relação ao governo Lula. A nova gestão já sinalizou que quer fazer esse investimento na margem equatorial. Essa posição de petróleo, especialmente o que o pré-sal, se a gente olhar nos próximos anos, até o final dessa década, vai começar a ter retornos decrescentes em relação ao que a gente está produzindo desde a sua descoberta. Então, é importante para a Petro, nesse sentido, achar novas fontes de produção. E a margem equatorial cabe muito bem nesse cenário que a Petro precisa de achar petróleo. O problema é que, de novo, 15 anos atrás, pré-sal cabia no mundo que petróleo ainda não era o vilão da vez por conta da questão climática. Agora, você vai ter uma divergência muito grande nos próximos anos, especialmente, né, Denis, porque está numa área que tem floresta amazônica, tem uma área muito delicada também por conta da situação marítima, né, da exploração onde vai ser feito o petróleo. Então, assim, é muito mais difícil... Proteção indígena, inclusive, vai contrariar o próprio discurso do governo nesse sentido, né? Exatamente. Aí fica muito claro, olhando o que aconteceu desde o ano passado, né, e a pressão que está em cima da questão da margem equatorial, que muito provavelmente, neste embate que a gente pode ver entre a Magda com Marina Silva, ou, na verdade, a Marina representando toda a questão ambiental do governo, claramente o governo está sinalizando uma força maior para a questão do petróleo, para a questão desse tipo de investimento. Então, no ano de pré-COP que a gente vai ter aqui em Belém, no ano que vem, não é uma sinalização positiva. É, o mundo vai estar de olho no Brasil e observa com muita atenção essa questão ambiental. É, inclusive, um potencial de atração de investimentos para o país, exatamente a transição energética, esse comprometimento com preservação ambiental. Agora, tem uma outra questão colocada também, na medida em que o governo, ele tenta interferir, né, não vamos usar intervencionismo, então, em Petrobras, na gestão da empresa, ele já tentou interferir na troca do comando da Vale, que é uma empresa privatizada, ele fala muito da questão do Banco Central, críticas aos juros e haverá mudança do comando do Banco Central, você cria uma insegurança meio geral, uma insegurança quanto a essas ações do governo, não é? É, o governo tem tentado, desde o ano passado, imprimir a sua ideia do que é governar, né, em várias frentes. A gente está vendo isso de novo acontecer agora em relação à política monetária, né. Desde o ano passado, uma pressão muito grande em cima do Banco Central em relação à decisão de juros, que não é só do presidente, a gente viu isso acontecer, inclusive, com o ministro da Fazenda também, toda vez que tinha decisão de juros, havia uma pressão que vinha também do Ministério da Fazenda. E agora as decisões, especialmente a última decisão, que foi um pouco mais complicada, colocam uma incerteza muito grande de ponto de vista de o que vai ser esse Banco Central no futuro. Com risco fiscal tão grande como está sendo construído, que é outra intervenção negativa que o governo tem feito também, como é que o Banco Central vai reagir a isso? E que Banco Central a gente vai ter lá pela frente? Sinalização que tem vindo até agora, e que eu acho que ainda vai continuar acontecendo, com as trocas adicionais que a gente vai ter no final do ano, o novo presidente que vai aparecer no final desse ano também, é que tem um Banco Central que muito provavelmente corre o risco de ter uma visão pelo mercado de que vai ter uma preocupação um pouco menor com a inflação. Nunca a gente vai ver ninguém do Banco Central falar que não está preocupado com a meta, que não quer atingir a meta, não é isso. Mas assim como era na época da Dilma também, que a preocupação era com a meta, a gente via a inflação ficar permanentemente no teto da meta, que era 6,5% naquela época. A gente está correndo o risco hoje, se o Banco Central não der uma resposta muito efetiva nos próximos meses, nos próximos anos, da gente ver essa inflação caminhar para ficar entre 4% e 4,5%, que é o teto da meta. Esse é o grande risco que a gente tem hoje. É, e a própria condição fiscal, mais juros nos Estados Unidos, mais pressões inflacionárias, podem levar o Banco Central, do ponto de vista técnico, a ter uma austeridade maior na política de juros. Não é um embate com o governo. Então, tecnicamente, ele pode ser desafiado nesse sentido. Já está sendo, na verdade, né? Porque se a gente olha os meses anteriores, a discussão era uma Selic que poderia, muita gente do mercado acreditava que poderia chegar a 8%, 9%, a gente acreditava um pouquinho mais do que isso. Mudou o cenário externo, mudou especialmente a questão fiscal. Veio esse cenário confuso que aconteceu na decisão do Banco Central. A possibilidade hoje é de não cair mais nada a Selic até o final do ano. Então, assim, tem um cenário que mudou radicalmente nos últimos dois meses e que o Banco Central vai ter que reagir a isso. Essa reação vai ser essencial para a gente continuar controlando a inflação nos próximos anos. E quando a gente fala em controlar a inflação, não vai sair de controle, não vai explodir, não é nada disso. Mas é uma inflação que vai ficar ali permanentemente no patamar maior do que a meta. E cria um mal-estar no mercado, indecisão de investimento. Cria não só um mal-estar, mas por conta de uma inflação mais elevada do que a meta e por conta de todos os riscos que você tem do que isso representa, também a questão fiscal que está mal resolvida e vai continuar mal resolvida até o final do governo, a taxa básica de juros não vai conseguir sair muito de 10%. Essa é a grande dificuldade hoje. Quando a gente olha esse ano, 25%, 26%, a Selic muito provavelmente não vai conseguir escapar desse patamar. Aquela ideia de que a gente poderia trazer a taxa de juros para patamares mais baixos, 8%, a gente teve alguns anos atrás, em 2019, chegou a 6,5%. Isso só aconteceria se a gente tivesse um regime fiscal realmente crível que conseguisse trazer essa perspectiva. A gente não tem isso hoje. É, a gente tem todos os efeitos colaterais negativos, inclusive pressão inflacionária adicional por conta dessa preocupação com o fiscal. Nós temos já o dólar num patamar diferente e o que o mercado previa. Pois é, com isso tudo, com esse cenário que a gente tem de pressão, potencial de inflação, tem a questão do Rio Grande do Sul agora no curto prazo, que traz um pouco de pressão em alimentos especialmente, tem a questão do câmbio, se essa incerteza fiscal continuar, para onde vai a taxa de câmbio nos próximos anos? Eu acho que não sobe tanto também, porque as contas externas estão muito saudáveis, estão muito boas. Mas é um cenário que é preocupante para o Banco Central, é desafiador para o Banco Central. Quanto mais desafiador, mais, de certa forma, não dizer agressivo, mas mais cuidadoso ele precisa ser. E ele está sinalizando, talvez, que nas próximas decisões ele vai começar a ser mais cuidadoso. Mas, de novo, a gente vai precisar esperar ver quem vai ser o novo presidente, as trocas no final do ano, porque até agora essas trocas que foram feitas sinalizaram uma preocupação um pouquinho menor com esse cenário de risco que está sendo criado, especialmente na questão fiscal, do que a turma que votou pelo 0,25. A gente vai precisar acompanhar isso ao longo dos próximos meses, os próximos anos, se vai voltar a haver uma certa coordenação, que não aconteceu nessa última decisão. É, por isso que nós começamos falando de Petrobras, é só pontinha aí, e aí vai da meada toda dessas mudanças de expectativas em relação à economia, e o resultado é um cenário bem mais incerto, né, só para fechar. É isso mesmo, a gente viu o governo desde o ano passado tentar intervir em várias frentes para tentar colocar a sua agenda de crescimento. Provavelmente não vai acontecer. Veito, eu agradeço muito a participação do Sérgio Valle, a presença aqui nos nossos estúdios. Ele que é economista e sócio da MB Associados. Uma boa noite, Sérgio. Obrigado, Denise. Com vocês.